Muitos mitos e lendas rodam o nosso mundo sobre Zeus, o pai de todos os deuses, sobre Thor, o deus do trovão e eles são sempre representados em diversas histórias mas hoje iremos falar especificamente sobre os principais deuses da mitologia nórdica e também sobre a origem desse universo então vamos ao mistério Antes de iniciarmos a nossa lista de deuses vamos primeiro saber como se deu a criação desse mundo e desse universo, o universo nórdico. As lendas nórdicas não têm uma versão única, há variações nos deuses na descrição de como o mundo foi criado. Um dos mitos diz que Odin e seus irmãos mataram um gigante, Ymir, formado de fogo e gelo, o corpo dele virou então a matéria-prima para a criação do mundo. Odin Devido ao seu amor pela batalha, é o principal deus da mitologia nórdica, nascido em países do norte da Europa, como Suécia, Dinamarca e Islândia. Odin é o mais velho e sábio dos deuses, com só um olho bom. Ele vive com dois corvos em seus ombros, Unguin, pensamento, e Munmin, memória, que simbolizam a busca pelo conhecimento. Loki Pai das mentiras, é parte gigante, parte deus. As vezes é mostrado como irmão de Thor, mas na mitologia tradicional é o irmão adotivo de Odin. Tem caráter maligno, mas traz equilíbrio ao panteão dos deuses. Frigg, mulher de Odin, a deusa da fertilidade. Veste um manto que parece com as nuvens e que muda de cor de acordo com seu humor. Representa a feminilidade e era invocada pelas mulheres nos partos. Hel, filha de Loki, como um gigante de gelo. É a deusa de Nifennheim, a terra dos mortos. Thor, descrita como uma figura de feições sempre sombrias. É viva da cintura para cima e morta da cintura para baixo. Thor, o deus do trovão. É filho de Odin com outra deusa, Finn Jorgin. Muito forte. Tem como arma o martelo mágico, o Mjolnir. É o grande guerreiro dos deuses contra seus principais inimigos, os gigantes de gelo. Brag, filho de Odin com uma gigante. É o porta-voz e mensageiro dos deuses. Bom de discurso. Teu nome, citado nos brindes que antecedem a narração de grandes histórias. Tyr, filho de Odin Frigg. Tem força e coragem e lidera os deuses nas batalhas. Sacrificou uma das mãos para o lobo Fenrir, filho de Loki, para manter a paz entre os deuses após mais uma das brigas entre eles. Anjord, protetor dos navegadores. Escolheu viver em Asgard após firmar uma paz com Odin. Os que o adoram navegam tranquilos e têm boa sorte no nascimento dos filhos. Frey. É o deus da abundância. Decide quando a chuva cai, dá fartura aos frutos da terra e é invocado na paz e na prosperidade. Possui um barco capaz de carregar todos os deuses. Skad. Skad foi para Asgard para se invigar da morte do pai, um gigante. Temendo um confronto, os deuses colocaram os olhos do pai dela como estrelas no céu e lhe ofereceram em Jorit como marido. O mundo nórdico. Yggdrasil, a árvore da vida. Tem três níveis. Asgard, Midgard, Jotunheim e Nifarram. Asgard. É onde vivem quase todos os deuses. A paz por lá só reinou após muito quebra-pau entre os deuses. Asgard é cheia de grandes salões, como o grandioso Valhalla, Salão de Odin. Jotunheim. Região dentro de Midgard, habitada por gigantes, raça que vive em conflito com os deuses. Lá fica uma fortaleza chamada Udgard, palco de várias aventuras de Thor. Midgard. Os humanos vivem aqui. Midgard é cercada por um vasto oceano e é ligada a Asgard pela Bifrost, uma ponte em forma de arco-íris vijada pelo deus Hemdall. Niferheim. O terceiro e último nível é o domínio dos mortos. É um local gelado, onde a noite não tem fim e é onde os homens de mau caráter são enviados após a morte. O terceiro e último nível é o domínio dos mortos.